A CIDADE NO BRASIL 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 O que você não encontra? O que você não encontra? O que você não encontra? Então, o que você encontra? Vamos! Luz A Bíblia O que você encontra? A Bíblia Eu estou por um desenho A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Eu estou por um desenho Tchau, tchau. 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 Não é o que você fez agora. O que você fez? Ele fez isso. Ele fez o que fez o que você fez. Ele fez o que foi feito para o que você fez. Ele fez o que você fez isso. O que você fez? Se você fez isso... Ele... Amém. A CIDADE NO BRASIL